12 horas e 39 minutos, estamos de volta com Semanas Premiadas, o penúltimo sorteio valendo 100 reais. Vai lá, Caboclo, tira o primeiro número. Vamos lá, vamos, primeiro número. Décimo número do sorteio. Amanhã, lá, zero. Oi, 200 reais, é 200 reais, gente, valendo 200 reais, viu? Vai, 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 tira o próximo número. O Walter Frota tirou o número 5, 0, 5, valendo 200 reais porque o ganhador de ontem não veio buscar o prêmio. 2. Número 2. Ei, mexe a mão, pô, mexe a mão, mexe, 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 mexe. Não olha na caixa, não olha, vai. Não olha, adivinha. Sete. Olha como ele é bruto. Tira a mão da minha cara, né? Vai lá, o próximo número valendo 200 reais. Não olha não, Maninho, não olha. Três. Pronto. Décimo número do sorteio. Zero, cinco, dois, sete, valendo 203. Valendo 200 reais, o ganhador tem que vir amanhã para o último sorteio de Semanas Premiadas, se ele não vier, valendo 300 reais. Depois disso, só na Avenida Itaúba, 30 mil reais, mais uma moto e nós estaremos lá, lindos e formosos, para fazer o último sorteio lá na Itaúba. Sábado na Itaúba, pessoal. Sábado na Itaúba é festa. Agora é festa. E agora, para terminar, 991-537-959, beijos para o Richardson. Filho do Djavan, não é isso? Assim que o dia... Olha o cabelo cacheado. Vamos lá, você lá no ar alto da paixão. E é assim que a gente encerra o programa da comunidade ao som de Djavan, cantando o oceano e mais fotos do nosso WhatsApp. Richardson, Djavanzinho. Um grande beijo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.